Rhinoplastia primária, hoje um caso de uma paciente que tem uma pele extremamente fina, a gente viu no ultrassom, é a pele mais fina que existe, e ela tinha uma jiba, um nariz com aquele oção, a gente programou baixar 5,5 no consultório, a gente acabou baixando 5 milímetros aqui no set cirúrgico, e a gente manteve a projeção, quer dizer, diminuiu um pouquinho a projeção, o tamanho do nariz dela, e um pouco também a raiz, ela também tinha um nariz um pouco desviado, que era uma queixa dela, então ele ficou mais reto, e também tinha um nariz bem largo na base, um pouco diferente para esse tipo de nariz, geralmente esse tipo de nariz, ele tem um nariz mais fino, mas ele era bem largo, então a gente tirou quase 4 milímetros de cada lado, então foi bastante coisa, e também tinha uma retração nessa região aqui na asa, e a gente corrigiu então através de um enxertinho aqui nessa região, que melhora também a parte respiratória, também a válvula nasal, ficou um nariz bem delicado, bem sutil, bem harmônico, igual ela tinha me pedido.